No programa de hoje estou aqui com dois super convidados mais que especiais, a Emanuele de Volpo e o Fernando Guiné Júnior, eles que são sócios da Voga Recrutamento e vamos contar um pouco mais como que está o cenário do mercado de trabalho no ano de 2023, o que se espera do mercado de trabalho para esse ano. Vamos saber mais? Então já fica comigo, deixa o seu like porque Taupe Job está no ar. Emanuele, muito obrigada. Fernando, obrigada por aceitarem o meu convite de estarem aqui partilhando um pouco da história de vocês, do conhecimento de vocês e principalmente a visão que vocês têm sobre o mercado de trabalho para esse ano. Obrigada, Flávia, pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui esclarecendo, né? Eu acho que não é nem esclarecendo, é trazendo informações úteis a todos que estão nos assistindo. Obrigado, Flávia, obrigado pelo espaço, né? A Voga agradece, é uma parceira do Vargas e a gente fica muito querido poder falar mais sobre o nosso ramo aqui para todo mundo que está assistindo. Que bom! E eu quero começar perguntando, qual que é a percepção de vocês como uma agência de recrutamento e seleção para o mercado de trabalho aqui de Guaraguá, de região? O que vocês têm sentido? Então, na verdade, nesse ano ele também promissor, a cultura também de vagas, inclusive vagas que eu chamo de um pouco mais complexas, porque necessitam de alguns inquisitos mais elaborados, né? Então, eu acho que o mercado está muito bem aquecido para mão de obra qualificada. A gente tem várias vagas sendo contratadas, mas a gente vê que o aquecimento está para qualificação. Então, a pessoa que não busca essa qualificação, ela já está sendo descartada mesmo antes do processo seletivo. Entendi, entendi. E o que vocês percebem, assim, não vamos nem generalizar, nem pegar um tempo muito longo, de três anos para cá, cinco anos para cá, o que mudou tanto assim no mercado? O que ele vem exigindo cada vez mais, além dessa questão de qualificação que você acabou de nos colocar? Olha, na verdade, quando a gente fala de qualificação, engloba várias coisas, né? Assim, você vai falar, por exemplo, a mão de um administrador, é um cargo onde existem alguns requisitos básicos como administrador, mas qualificações e competências, né? Vai muito além do que você aprendeu e da experiência que você tem, a partir do momento que você é avaliado por suas competências dentro da tua função, você tem mais chance. E a gente tem visto essa progressão na exigência. Existem pessoas competentes para fazer aquilo. Não basta você ter só apenas o título, o certificado ou o curso. É necessário competência para executar as funções e as tarefas. Executarem. Eu vejo que o mercado ficou, está ficando cada vez mais propício para as pessoas que buscam. Então, ele está ficando cada vez mais seletivo, né? Até o nosso próprio crivo de avaliação nossa aqui, né? Ele está ficando cada vez mais seletivo, mais nichado e curto, né? E focando muito, além do título profissional, acadêmico, focando nas competências das pessoas. Comunicação, relação interpessoal, trabalho em equipe, enfim. Hoje em dia, apesar da tecnologia e tudo mais, mas a gente vê que o mercado está se fechando cada vez mais para quem tem essas competências e ficando exigente. Hoje em dia, nossos contratantes pedem isso. Porque, às vezes, a pessoa até tem uma boa articulação acadêmica, vai vendo nossos testes, mas, às vezes, na entrevista, até na entrevista conosco, a comunicação é algo que flui, por exemplo. É descartável, então está importando esse... E aquele famoso ditado que tem, né? Contrate por competência e demita por habilidades, né? Por conhecimento técnico. Mas, geralmente, as empresas acabam invertendo isso. Contratam por currículo e demitem por mau comportamento. Exato. E o que vocês vêm praticando para que isso tenha mudado na mentalidade dos... Não só dos empresários, mas também dos colaboradores que passam por vocês? Sim. Na verdade, esse é um trabalho que a gente faz desde o início da conversa com o nosso cliente. Quando a gente senta com o cliente e vai oferecer nosso trabalho, apresentar a maneira com que nós propusemos trabalhar para essa consideração, a gente já fala dessas questões comportamentais. Porque a Volga, ela veio nesse sentido. Desde o processo seletivo até os treinamentos que a gente oferece, são tudo visando a questão comportamental. É melhorando a competência daquela pessoa, daquela equipe, no ambiente de trabalho, respeitando a cultura. Então, é isso que desde o início, a primeira conversa com o cliente, a gente já começa a falar sobre essa importância de avaliar as competências. Realmente, quando você descreve uma vaga, você é o tempo inteiro descrevendo vagas de emprego, enfim, a gente, logicamente, pontua muito mais as questões de capacitações que a pessoa tem que ter para a vaga. Mas dentro dessas capacitações e das tarefas a serem executadas, existem N competências e habilidades que a pessoa tem que desenvolver. Então, a gente tenta mostrar para o nosso cliente assim, às vezes, você está querendo uma pessoa com o ensino superior daquela tua vaga. Mas você tem um com o ensino médio completo, que ele tem muito mais habilidade do que o de ensino superior. Então, por quê? Isso é a questão de capacitação, habilidade e competência. Perfeito. E como que veio hoje, aqui no mercado de Guarapapa, na questão de fit cultural? As empresas já compreendem melhor essa questão de que realmente precisa dar o match do candidato, do colaborador com a empresa? É, as empresas têm percebido isso. É o trabalho que a gente vem fazendo, porque a gente vem explicando para os nossos clientes que a cultura organizacional é muito importante na hora da contratação. A nossa testagem e tudo o que nós fazemos não valerá de nada se o candidato não combinar com a cultura organizacional da empresa. Ele pode ser formado na USP, mas se ele não der certo nessa cultura, na sistemática de trabalho, então não adianta. Então, a gente tem sempre conscientizado os nossos clientes de que, olha, é necessário ter uma cultura organizacional que você saiba, né, que é o empreendedor, saber a cultura da sua empresa, para daí ele conseguir passar para esse colaborador e ele conseguir ver, olha, essa pessoa se encaixa com a maneira, né, para não ficar com a cultura, a maneira que nós trabalhamos aqui, do jeito que nós fazemos a cultura. E, considerando eu como candidato, que fatores eu posso levar em consideração para eu fazer essa seleção de empresas que tenham o meu jeito, né, que combinem comigo. Olha, eu acho que a primeira maneira é você pesquisar sobre a empresa. Eu vou falar por nós. Teve uma época que a gente estava selecionando aqui e o que nos impressionou, alguma, né, e nos deixou feliz em uma candidata foi... A primeira pergunta nossa para ela foi você conhece a Olga? Ela disse assim, eu esqueci de ver sobre vocês, eu fui no site de vocês, eu vi o que vocês fazem, eu vi quem vocês atendem, ou seja, já gerou o interesse aí. Então, a primeira coisa é procurar a empresa, porque aí procurando a empresa você vai entender quem ela atende, o que ela faz, a maneira que ela faz, se ela tem site, se ela tem Instagram, se ela tem Facebook, enfim, e aí você consegue captar melhor isso e vai mais preparado para entrevista, né, mais preparado para atingir... Sendo um pouco mais objetiva no sentido do que o Fernando está falando, na situação de você conhecer a empresa, quando a gente está falando de... Eu estou procurando um trabalho, né? Acho que passa muito mais tempo no ambiente de trabalho do que qualquer outro lugar, com os amigos, com as pessoas que a gente gosta, em casa, enfim. Então, para aquele emprego fazer sentido na sua vida, né? Você tem que conhecer a missão, os valores daquela empresa. Se você se identifica com aquilo que aquela empresa prega, faz, se você conhece o trabalho que aquela empresa executa, a maneira que eles trabalham, fica muito mais fácil quando você chega... Porque você já sabe como... Você tem uma ideia, uma noção, né? Você tem uma ideia, que você vai saber como funciona a partir do momento que você trabalha na empresa. Mas você tem uma noção, e se você for atrás daquilo, você identificou com aquilo. Porque a partir do momento que eu tenho uma missão, um valor, né? E uma visão de uma forma, e você vai trabalhar para mim e a tua visão é o teu valor, é o outro, não vai caber nunca. Tanto que uma das questões que a gente sempre coloca na entrevista com os candidatos, quais são os seus valores? Porque nós precisamos saber se o teu valor bate, ou vai abrir ação. Até porque a remuneração não vai ser algo que vai te segurar num ambiente que você não se sente confortável. Acho que a remuneração fica por um dos últimos, né? Quando a gente fala realmente questão de trabalho. É a primeira coisa que a gente pensa que o plano vai procurar. Mas é um dos últimos que vai fazer a gente ficar. É um dos principais motivadores. É, né? E esse final de semana, em conversa com algumas pessoas, eu escutei uma pessoa falar assim, quando a pessoa vem para mim e fala que está precisando de um trabalho, eu dou atenção para aquilo. Porque realmente o trabalho não faz sentido. Agora, quando a pessoa vem para mim e ela está procurando um emprego, não tem sentido nenhum. Ela só está esperando a remuneração. E eu falei, puxa, que legal. Uma pessoa assim, que nem trabalha, não é empresário, não é nada assim, mas tem essa visão. Eu falei, é exatamente assim que não enxergo. Quando a pessoa vem e fala para você que precisa trabalhar, é porque ela se identifica, ela quer executar, ela quer ser produtiva, ela quer ser útil. Quando eu preciso emprego, eu estou olhando só a remuneração. A gente acha que é legal a gente fazer, falar sobre isso exatamente, trazer essa definição. Qual é essa diferença entre trabalho e emprego? Agora, eu vou falar, dá uma definição. Minha soa, com certeza. Com certeza. A minha definição é a seguinte, o trabalho, quando eu procuro trabalhar, eu estou procurando fazer algo, produzir, ser útil, trazer resultado. Isso é trabalho. O emprego. O emprego, eu de maneira bateu o ponto, o que me falarem para eu fazer, eu vou executar, eu estou tão bonita operacional, mais do que aquilo, eu não faço, porque não faz parte da minha função. E a empresa me pagar, não faz a certa, e assim, esse é o emprego. Eu faço aquilo que me é mandado, nada mais além do que me é mandado, porque aquela é a minha função, que eu sou o trabalho. Trabalho bom, trabalho que você quer ser útil, que você quer produzir, que você quer trazer resultados, que você tem iniciativa, você vai, você faz, você vê o que você precisa, você tem uma ideia inovadora, para mim, a minha concepção, é isso? Perfeito. Eu questiono, porque justamente a gente partilha da mesma ideia, da mesma verdade. Eu vejo muitos que procuram o emprego, e que estão em um emprego, e cumprem o horário, estão apenas para cumprir o horário. E são essas pessoas que passam por anos, estagnados. Agora, enquanto outros que trabalham de verdade, que não tem medo de arregaçar a manga, tem uma sensação profissional, assim, incrível, e um pequeno portão, espaço de tempo. E importante até, essa questão, às vezes, para as pessoas que estão nos assistindo, pensarem, que algumas pessoas se acham injustiçadas, dentro do ambiente de trabalho, porque faz seis anos que eu trabalho, e o fulano, que faz um ano e meio, dois anos entrou, foi promovido. Puxa vida, já foi a época de olhar o tempo de trabalho. Antigamente era benefício, tempo de trabalho que davam algumas regalias. Hoje em dia, hoje em dia, o merecimento está em alta. Então, assim, independente do tempo de trabalho que você tenha, se você produz, se você traz resultado, consequentemente, você vai ter resultado atuado. É a famosa meritocracia. E se você está se esforçando para a empresa também, se você está dando uma coisa de troca, se você é aquele cara que, às vezes, tem que ficar um pouquinho mais, se fica sem reclamar. Sim. Então, aí você também mostrando algumas, algumas características, turmas de liderança, por exemplo, é algo que pode fazer com que você calque mais, antes, mais acima da sua organização que você está. E para quem está desejando adentrar no mercado de trabalho, estou em busca da minha primeira oportunidade, que dicas vocês podem nos dar, de prazer para quem nos assiste, que vai fazer esse início aí da jornada de trabalho? Como psicóloga, eu colocaria assim, que a primeira dica para você entrar no mercado de trabalho é autoconhecimento. É você conhecer as tuas habilidades, competências, as tuas fraquezas, né? Isso já faz você andar à frente, porque você vai ser sincera na tua primeira entrada. Dicas assim, é isso que eu consigo fazer, eu preciso trabalhar isso, enfim, reconhecer, né? Os pontos fortes e fracos que eu tenho. A segunda coisa, se capacitar, né? O estudo, o conhecimento, às vezes muitas pessoas falam assim, não, mas eu não preciso estudar para isso. Mas o estudo e o conhecimento, se existe uma coisa que ninguém te tira, é isso. Independente de você conseguir emprego, de você conseguir progredir, porque isso vai depender muito de você, da tua atitude, mas a capacitação. As pessoas falam assim, falam assim, falam assim na questão da importância do estudo, mas a gente também é muita que dentro da nossa cultura. O estudo não é a primeira coisa que as pessoas veem, as pessoas veem o emprego, né? Com o salário. Então, eu acredito assim que a dica para quem está entrando no mercado de trabalho, se conheça, reconheça os teus pontos fracos e fortes, aceite, né? As tuas habilidades e competências, não tente ter habilidade e competências que você não tem, né? Uma das coisas que acontece que é muito comum, por exemplo, se divulga uma vaga, eu acho que você também já deve ter percebido isso, e as pessoas veem atrás daquela vaga sem nenhum requisito que foi escrito. Tudo bem você acreditar no teu potencial, mas você tem realmente aquilo para você fazer, porque na hora que você começa a trabalhar, a gente vai ver que não tem. Nem no trabalho, na própria entrevista a gente vê se a pessoa tem ou não tem. Se é. Então, assim, eu acredito que é a dica, as duas principais dicas, trazer o autoconhecimento e aceitação e capacitação do estudo e conhecimento contínuo. E para quem deseja recolocação profissional, já trabalhei, fiquei ausente em termos do mercado, agora eu quero voltar, preciso voltar. O que tem de diferente que essa pessoa precisa fazer? Atualização, né? Eu acredito que a recolocação no mercado hoje em dia, principalmente depois da pandemia, a pessoa tem que se atualizar, porque o mercado de trabalho mudou, a maneira de trabalhar muda. Em várias coisas, o home office, quando a gente imaginou que existia o home office, várias funções ficaram no home office depois da pandemia. Então, assim, eu acho que entender o mercado de trabalho como está hoje, te capacita, né? A você ter todos aqueles quesitos do primeiro emprego, mas vir-se e ter que isso mudou. Que a maneira que eu vou ter que trabalhar mudou. É estar atualizado. É uma forma de se posicionar também, né? Muitos vícios que lá atrás tinham, hoje em dia já não é mais. E o mercado está muito dinâmico. Aí você tem que entender também que quem está se recolocando vai entrar dentro da empresa com um choque de geração muito grande, porque ele vai estar entrando. Um pessoal pode ser 20, 30 anos mais longo que ele, né? E esse pessoal vem com uma pegada diferente, né? E o mercado, ele está mudando constantemente. Por isso que a Mauro falou de capacitação é extremamente extremamente importante, porque se você não está pronto para aquele momento e aquela vaca passar na sua peça lá, não volta. Então, a mão você está pronto para a hora que ela passar na frente. tem que entender que o mercado não é da mesma maneira como você entrou, né? E nem as empresas. Tem muita coisa que você fazia um papel antes. Agora no Google Drive. Agora já. Mudou? É cada vez mais comum as pessoas estarem encantadas e sonhadoras com o mundo digital, né? As redes sociais trouxeram uma possibilidade gigante, né? De uma nova vida profissional. Mas a gente sabe que o mercado de trabalho tradicional está aí e está cedendo por pessoas. O que vocês acreditam que as empresas têm esperado dessa geração sonhadora? O que eles querem como colaboradores? Dessa geração mais nova, eu penso que as empresas esperam que a geração traga outra coisa diferente. Elas esperam colaboradores responsáveis que tragam soluções diferentes. Não problemas. O problema a empresa tem todo dia. Mas elas esperam soluções diferentes visto que a maneira de ver o mundo, a maneira de se relacionar com a tecnologia da geração mais nova é totalmente diferente. E pra eles começa... O pessoal que está entrando no mercado lá com 28 anos a tecnologia pra eles é praticamente nativa. Então, eu vejo que as empresas esperam essa proação dessa geração. Eu acredito que seja que todo mundo espera interesse por ideias novas, inovadoras, iniciativa e proatividade. São três coisas... Combo, né? É um combo. Não existe trabalhar sem essas questões até porque quando a gente fala a geração tal, geração X, geração Y, essa cena que hoje em dia tem essa questão como o próprio Fernando falou assim, poxa, uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho com 28 anos já faz parte dentro da tecnologia. hoje nós temos os dois lados da tecnologia, o bom e o mal, porque o tempo que a tecnologia hoje nos toma, né? É verdade. e isso muitas vezes é enxergado no mercado de trabalho, tipo, o tempo que essa pessoa gasta com os seus objetos, né? Celular, tablet, enfim, não envolvendo o trabalho porque isso facilita o... Né? A pessoa tem o conhecimento, mas eu estou com o meu celular do meu lado, então eu posso ir trabalhando e fazendo minhas coisas pessoais aqui, né? E muitas vezes isso... As pessoas acabam perdendo o emprego por causa disso, né? Então, quando a gente fala de interesse por ideias, por novas ideias, né? Iniciativa e comprometimento é o combo onde faz um bom trabalhador, um bom colaborador, né? Que é onde ele colabora. Colabora. Ele é só o trabalho, ele colabora. Se ele vem com uma ideia nova, se ele sugere. Puxa, se eu moro aqui, eu posso mudar esse processo para que a gente agilize a logística dessa função aqui dentro da empresa e faz um up, né? Eu acredito que seja esse combo. Muito bom. Perfeito. Esse foi o nosso programa, você que ficou até aqui, deixa seu comentário, compartilha. Emanuele, Fernando, muito obrigada pela participação de vocês. Com certeza vai contribuir a pegar na vida de muitos candidatos. Obrigada. Obrigada pela oportunidade e espero sim. Espero que todos que nos ouçam aí estejam envolvidos a sempre estar melhorando, né? e que numa dessa venham fazer parte aqui da Volga, venham conhecer a Volga, para inserir nesse mercado melhor. A Volga está à disposição tanto de quem está procurando emprego quanto aquele empresário que quer contratar. A Volga está aqui à disposição para ajudar. É uma missão nossa estar fazendo essa parte de estar perto da comunidade. Então, a gente agradece o espaço e está à disposição da comunidade da Volga. É isso aí. Quem quiser saber mais, conhecer mais Volga de Grutamento, pode seguir nas redes sociais. Até o próximo TalkJob. Tchau, tchau.